Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Youtube. Estamos aqui para o desafio sim ou não. Porto vai ser campeão. Porto vai vencer ao Sporting. Amanhã para a Taça de Portugal. Isso mesmo. O Porto vai ganhar ao Lyon na Liga Roupa. Vou passar a Diego. Eu sou gay. Eu sou gay. Eu sou gay. Não sou gay. Vou vencer o futebol juvenil para o ano. Isso é o que vou fazer o Sporting. Vou ter péssimo nos meus olhos. Nunca. Vou mostrar o cu. Hummm. Vou namorar este ano. Boa. O Benfica vai ficar a 70 chance de ser campeão. Hummm. Porto vai marcar presença. O Benfica vai a ligue dos campeões. Benfica vai para o ano. O Benfica vai a ligue dos campeões. Espero que seja mais tempo. O Benfica vai ao ano. O Benfica vai ao ano. O Benfica vai ao ano. O Benfica vai ao Liga dos Campeões. Vou conseguir 20 blocos no jogo dos blocos. Não? Então quer ver. Vamos tentar. 1, 2, 3, 4. Vocês contam. Já passei. 30. Já não vou achar. Eu tinha chegado aos 200 e tal já na minha vida. A guerra vai acabar hoje. A guerra vai acabar com a vitória da Ucrania. Eu sou bom. Ah não? Vamos ver. Bora então para os resultados. Ui, este é falso. Ok, por isso. E este é envo a París. Ok. Pá envo pól de ver pú ápá totna.